Um caminhão pegou fogo dentro de uma oficina mecânica em Anápolis. O Gabriel, inclusive, está no local onde tudo aconteceu. Bom dia, Gabriel. Alguém se feriu? Bom dia, Marcelo, pra você e pra todo o pessoal de casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Nós estamos, como você disse, em frente a essa oficina. Ali é onde tudo aconteceu. Inclusive, a gente consegue perceber, Marcelo, as marcas dos pneus que foram queimados, porque assim que esse caminhão começou a pegar fogo, o pessoal da oficina retirou esse caminhão ali e colocou ele aqui pro lado de fora, aqui na rua. Nós estamos no setor Vila Rica, em Anápolis, as margens aqui da BR. E lá na frente foi onde esse caminhão ficou parado e continuou pegando fogo até a chegada do corpo de bombeiros. E é com o corpo de bombeiros, com o Tenente Rubens, que a gente vai conversar pra saber mais informações desse acidente. Tenente, muito bom dia. O senhor tem informações de como foi que esse incêndio começou? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Ele começou, o foco do incêndio começou, teve início lá na oficina, e por alguns reparos lá, provavelmente, que estavam sendo feitos. E assim que começou o incêndio, o pessoal tirou a carreta e deixou do lado de fora. Chegamos e fizemos o combate com aproximadamente 2 mil litros de água. Felizmente, foi retirada a carreta lá de dentro, porque pela quantidade de material e equipamentos que tem na oficina, o incêndio seria de grandes proporções. Era uma carreta muito grande? Tinha algum objeto ali dentro? Algum produto? Sim, era uma carreta baú. Como ela estava com todos os pneus, ela estava fazendo a manutenção e estava descarregada. Não tinha nenhuma carga. Mas, como ela estava com todos os pneus, o incêndio aumenta, ele toma proporção muito rápido. Então, se ela não tivesse sido retirada, com certeza consumiria toda a oficina e todos os veículos que lá estão. Inclusive, o senhor me falou que o incêndio continuou ali dentro, tinha um foco de incêndio dentro dessa oficina, também foi contido aí por você. Exatamente. Mesmo após a retirada da carreta lá do local, o incêndio continuou, só que com uma proporção menor, devido ao material que foi retirado. E o Corpo de Bombeiros fez o combate, além da carreta, também lá dentro da oficina, para evitar que se propagasse. Aqui para o lado de fora, muitas pessoas, o proprietário desse caminhão estava aqui. Quais as informações que o senhor tem aqui do momento em que esse acidente, esse incêndio, na verdade, estava acontecendo? Era no final da tarde, então tinha só os funcionários que ainda faziam alguns reparos ali no local. Então, com pouca gente no local, felizmente ninguém foi vitimado, não houve ferimentos em ninguém. E o incêndio foi controlado rapidamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.